Eu não me encanto, eu quero mais você Eu vejo minha mulher, que me fobe no meu ser Mas não mais eu venho se eu quero mais você O teu engano é como me renovar um te amou Venho no teu sorriso, que me conheço O venho se eu manjar não vai embora de um coração Sempre se me quer por acertação O teu engano é como me renovar um te amou Venho no teu sorriso, que me conheço O venho se eu manjar não vai embora de um coração Sempre se me quer por acertação Só sucesso é Se dá sucesso a ribana pra você curtir dançar Se apaixonar, vá Vem quem mais vê, dê esse som Essa partida pode crer que é do bom Sou ninguém que adianta muita voglia O avuto das novinhas é amanhecer o dia Chega mais perto desse som Essa madrinha pode ter quem é Sou ninguém que a gente contagia O avuto das novinhas é amanhecer o dia Fazendo alegria, é isso que contagia O dia não, oh, 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 oh Vem que tá mandado, nessa luta encolado, viradada Oh, 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 oh Vem que tem cachaça, tem pijá, vem gelado e vem com de meus olhos Chega mais perto desse som Essa madrinha pode ter quem é Sou ninguém que a gente contagia O avuto das novinhas é amanhecer o dia Chega mais perto desse som Essa batida pode ter quem é O avuto das novinhas é amanhecer o dia